O Homem-Aranha tá no aeroporto esperando seu amigo Hulk, porque hoje vai ser o primeiro dia em que eles vão andar de avião na vida deles. Exatamente, o Homem-Aranha nunca andou de avião e ele tá muito ansioso pra ver como é que vai ser essa sensação. Então comenta aí embaixo se você já andou de avião, quero que você comente aqui nos comentários, beleza? Ai, ai, cadê meu amigo Hulk, hein, mano? Ai, droga, o Hulk não tá querendo chegar de jeito nenhum. Nossa, o avião já tá... Karim Hebel, Karim Hebel. Hulk, você passou todos os quilômetros por hora aqui em mim, cara, volta aqui, cara, volta aqui, cara. O meu main nunca parou de funcionar. Ih, Hulk, você tá todo bugado, hein, cara, mas como é que você tá, Hulk, tudo bem? Ah, Hulk está muito bem, mas Hulk quer ir para a praia, o que você acha, Homem-Aranha? Bora pra praia, agora a gente tem que estar com esse avião, você tá ansioso pra andar de avião? Hulk, tem medo, Hulk não vai entrar nessa... A pássaro voador gigante. Hulk, olha só, cara, é só você entrar e eu vou tentar dirigir pra nós, eu nunca entrei dentro de um avião também, cara. Hulk não vai entrar, não, não, não. Ah, olha ali. Hulk não vai entrar. Hulk, tem champanhe, Hulk, calma, fica tranquilo. Não, não, Hulk não gosta de champanhe, Hulk gosta de outra bebida. Ah, Hulk, qual que você gosta, Jack Daniels de mel? Ah, isso mesmo, Hulk gosta e quer ganhar um no presente de aniversário dele. Eu também adoro. Olha só, vamos fazer o seguinte, Hulk. Vamos deixar o like no vídeo, se inscrever no canal Brick Games e agora o medo do Hulk vai sumir, galera. Ah, e aí, Hulk, agora você tá com medo? Ah, eu não, a melhor coisa aqui é andar de avião. Então entra aí, Hulk. Espera eu entrar pra poder sair. Homem-Aranha, Hulk ser do teu lado com a cabeçona pra fora. Vamos fazer a decolagem, Hulk. Olha a cabine do motor. Eita, Hulk. Agora, vai lá, vai lá, vai lá. Hulk, você é louco. Hulk não quer subir, não quer subir, Hulk. Não, sobe, abre, abre, sobe, sobe. Ah, tá trolando o Hulk, né? Fecha o treinidoso. Agora, Hulk com a cabeça pra fora. Hulk vai erguer a mão pra fora. Yeah, olha que legal. Nossa, Hulk, andar de avião é muito divertido, cara. Yeah, cuidado pra não cair. Ah, eu fiz o curso de duas horas online. No simulado. Não, 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 não. Hulk achou que você ia bater. Flight Simulator, Hulk, que eu fiz. Flight Simulator. Tá parecendo o Rodrigão. Sim, mas o Rodrigão dirige drones. Ele pilota drones. Ah, drone é bom, Hulk. Eita, Hulk, tá começando a chover aqui no meu. Eu não botei o Water Clear. Ih, meu Deus, cuidado. Cuidado que chuva pode fazer a gente cair. Hulk, será que eu consigo passar por debaixo dessa bosque? Não, né? Tenta, tenta, é o nosso desafio. A vida é uma aventura, só se vive uma vez. Uou, é, exatamente. Hã? Ah! Quase que você bateu a nossa asinha. Yeah! Hulk, eu sou muito bom manobrista. Ih, ha! Agora tenta passar naquele lugar apertado. Hulk, mas com essa chuva vai ser tenso, hein, Hulk? Tira, tira, tira. Calma aí. Tira tudo. Ah! É isso que eu digo... Vai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, não, não. Ah, tem aranha. Cuidado, 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 cuidado. Wow! Uhul! Yeah! Olha isso! Wow! Arrasante! Yeah! Olha de ponta a cabecinha. Uhul! Ah! Puta que vai. Ah! 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 Homem-Aranha, você derrubou o avião de Hulk. Hulk não gostar, não. Ah, Hulk, a gente vai ter que arrumar outro, cara. Eu não sou um piloto tão bom, mano. Poderemos arrumar um Boeing gigantesco para fazer essas manobras, mas o Duende Verde é muito feio e ele não gosta que pegue o avião dele. Ah, a gente vai ter que pegar o avião do Duende Verde, porque o nosso já está explodido, cara. Uhul! Está debaixo do mar, pareceu um corpo. Galera, a gente está muito ferrado, porque agora os super-heróis vão ter que roubar um avião do Duende Verde, que é o vilão do Homem-Aranha. E isso vai dar um pouco errado, porque ele é super malvado e ele vai acabar dando um supapo na gente se a gente roubar o avião dele, né? Mas ele tem um avião, galera, que é muito, mas muito grande mesmo. E se o Homem-Aranha se deu mal com esse pequenininho, imagina com o grande, né? Vai ficar muito encrancado. Mas eu estou muito curioso para ver como é que vai ser essa história. Vai, Hulk, pode acelerar todos os quilômetros por hora e ir lá para o Açougue, que é lá onde ele guarda a chave dos aviões. Oh, beleza. Hulk com o carro verde da Cor do Pecado. Ha, 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 ha. Ah, Hulk chegar aqui com a Cor do Pecado, o carro mais bonito... Nossa, esse carro é rápido. Uhul, o carro é rapidão, hein, Hulk. Aqui, ó, aqui, 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 ó. Oxi, ali, tem um avião ali já. Eita, priula. Esse avião ser pequeno, Hulk quer coisa grande. O Dudu, o Dudu está ali, ó. Ele está com a chave no bolso, a chave dos aviões. Espera aí, pega com muita calma, minha aranha, cautela. Vamos aí. Vou pegar aqui, vou pegar. Aqui. Peguei, 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 peguei. Peguei, peguei, Hulk, eu estou com a chave aqui. Entra, 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 entra. Vamos entrar aqui. Deixa eu dar um presente para ele. Pronto, Hulk, me vinguei dele. Homem-Aranha, como vamos sair daqui? Você explodiu o avião. Tem um helicóptero ali, Hulk. Ali atrás, ali, ó. Onde, Homem-Aranha? Em algum lugar ali vai ter. Aqui. Apareceu aqui, ó. Come here, come here, Homem-Aranha. Olha, um helicóptero. Vai, 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 vai. Vamos para o aeroporto. Agora eu estou com a chave dos boings. Tá, vamos lá. Uhul, yeah, she's the boy. Hulk, yeah. O aeroporto é para onde? É para cá, né? Aí, ó, o aeroporto. Vamos chegar diretamente no aeroporto e vamos pular com o estilo para roubar o avião. Hulk pular! Velidinho! Oh, my love! Estamos chegando no aeroporto. Hulk chegar, Hulk ver outro helicóptero voando. Olha! É o Hulk Jackson. Hulk Jack! Jack Daniels! Easy! Easy, boy! Hulk vai pular agora por ali, por dentro. Cadê o Homem-Aranha? Homem-Aranha está aqui, ó. Uhul! Isso, vem entrar aqui para a gente dar um salto mortal no aeroporto. Vamos, Hulk. Será que os aviões estão... Ah, meu Deus! Deve estar aqui dentro, grandão. Faz o coração. Coração com as mãos. Yes! Olha aqui. Aqui é o lugar onde é para estar um aviãozão, Homem-Aranha. Topzera, pessoal. Topzera. Entra aí, grandalhão. Entra aí. Nós vamos decolar com esse avião. Aí, transante. Ele vai. Uhul! Yeah! Yeah! Homem-Aranha! Você ser muito bom em avião. Nossa! Olha esse avião, mané! Cuidado! Agora a gente pode passar embaixo da... Muito ruim de um fogo pra caramba! A gente pode passar embaixo da ponte. Sim! Eu nunca vi um avião desse. Quando eu boto o nitro, ele vai para baixo, ó. Cuidado, Homem-Aranha! Vamos ver se... Uhul! Rasante! Yeah! Vamos assustar todo mundo na praia! Corre, negada! Quase que você bateu na nossa asa! É muito grande. Eu perco a dimensão dele, ó, Hulk. É, é muito grande. Coisas grandes acabam perdendo a dimensão. Olha, nossos... Nossos flappers estão balançando. Sim, Hulk. Caraca, o barulho parece de avião de verdade. Ué, mas Hulk, é de verdade. Ah, é real. Nossa senhora. Cadê nossa asa, Homem-Aranha? Hulk! Hulk! Não! Não! Eu tô de verdade! Não, 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 não! Ah! É, pessoal. Eu acho que esse aventure vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Até a próxima e tchau!